Vamos lá, cara, ó, vambora, é eu contra o T-Mond, ele é level 98, e é tenso, ele é level 98, ó, vamos dar uma olhada aqui, Gana, né, Gana, Gana que tem esse rolê aqui, ó, é Gana, o carro, ó, o carro de Gana é assim, é no meio de terra, né, é uma estrada de terra, vamos colocar mais pra, só que não vai, tipo, não vai ter um rolê, acabou o tempo? Eu não vi! Ah não, meu, que arrasto, porra, acabou, pô, é o filtro amarelo, tô, mosquei total, pô, fui ter, Quem me conhece, não sei Cara, eu não sei o que você mandou, meu, não fui eu, não fui eu, eu não tenho, eu tenho seus mods, pô, nos mods, eu não sei, não fui eu, mas tá banido agora, né, tá banido, pô, tá uma mão inglesa isso aqui, pode ser uma Austrália, é, caramba, vamos achar alguma coisa, Ó, a placa de stop tá na esquerda, cara, isso aqui não é Inglaterra, pô, olha esse clima, África do Sul pode ser, ó, cabe uma África do Sul, bonita casa, né, já mudou o título, é que eu tô no meio do jogo, eu não posso perder tempo aqui Emote do trem, que, emote do trem, eu vou fazer, confia, emote do trem, que, tá, ó, a mão tá pra esquerda, ou, não é clima da Inglaterra isso aqui, road, ponto, A, U, A, U é Austrália, perto da Lara Wood, vamos ver, Ó, a chance de ser aqui nessa direitola, ó, é mais ou menos aqui, ó, que pode ser Sidney entre Sidney e Melbourne, entre Sidney e Melbourne, deixa eu aproveitar aqui e já mudar o título da live Joguês, 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 aí, ó, aí, ó, marcamos entre Sidney e Melbourne, ó, mandamos bem, pô, mandamos bem, já demos um daninho Cara, só a gente ir com calminha, analisando o ambiente, ó, cara, classes de gastronomia Estudem o melhor de Dela Prove de El Oro El Oro, Napoleão, Hernan Cara, tá falando mexicano Não Cara Isso aqui Se bobear Tá demorando pra baixar, porque terça é update, manutenção da Astean Reiniciando Ah, já é terça, pô Manutenção da Astean Estamos já Ai, 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 ui, ui Cara, não faço a mínima ideia, sinceramente, isso aqui Eu não faço a mínima ideia de onde é que seja México, talvez pode ser Eu não Mas o México, eu acho que o táxi não é daquele jeito no México Quito, será? Ó, o Sorvetop disse Equador, eu já fui pro Equador Eu vou confiar em você, meu Isso aqui é Quito Eu vou confiar no cara do chat Ó, louco, mandou bem, hein Parabéns, Sorvetop, hein DaniloFPS, obrigado pelo seu subsclar de binhozinho dourado também Pô Aí você mandou, hein Aí você mandou Ronde4 Vamos lá Ó, esse cara é leãozão de Europinha, hein Isso aqui é uma Europa, ó Ah, pera aí Nova Cinha, Quinquinda Cara, isso aqui é... Eu acho que é Eslovênia Ou Eslovênia ou é Croácia É por aqui, ó Já vou marcar pra deixar ele em choque Já marquei pra deixar ele em choque, ó Em choque, em choque Hum, era Sérvia Eslovênia é BBB, né Agora, Big Brother Big Brother Eslovênia é Big Brother Ó Ó Opa Teveja Aska Muita montanha Se eu fosse chutar rápido Eu ia meter uma Letônia Hotel Muzaca Hotel Muzaca Ruga 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 Cristac Tululani Cara, isso aqui, ó É Letônia Letônia Quer ver? Já pode, ó Isso aqui é a rodada que você rila Isso aqui é Letônia Pode confiar, isso aqui é Letônia Albânia Hum, aqui embaixo, será? É Albânia, hein Tá bom, tá bom Tá bom, tá ótimo Não tem problema Não tem problema Pela paisagem, né Pela paisagem Coreia do Sul Ó, sem Ó como ele é Ó como ele é de tiração Olha como ele faz de tiração Ele nem mexe Ele nem mexe, ó Ele nem mexe Olha a tiração dele Olha a graça dele Que ele nem mexe o rolê Faz lá sua graça Ó lá Perto, hein Aí perdeu o respeito, né Aí perdeu o respeito Ó Cara Singapura, hein Singapura, pô Não África do Sul Ó Woodlands Ave 12 Cara Cara Isso aqui é Singapura, pô Woodlands Cara Cipar Singapura Isso Com todo respeito Cara É Singapura Isso aqui Isso aqui é Singapura, pô Aí, ó Fala dele, pô Tá pensando aqui Isso aqui é Singapura Eu conheço Singapura Como a palma da minha mão Esse Woodlands aqui, ó Cara Singapura total Quádrupo damage Cara, aqui é a África, hein Cabe, hein Cabe uma África do Sul isso aqui A placa Tá na esquerda Cabe uma África do Sul Aparentemente Aquela placa na esquerda É mão É mão Cara Não é mão inglesa que fala Depois a gente tem que pesquisar Cara, eu vou de África do Sul Nisso aqui Ó Não Cabe uma Camboja Cara, onde é que o clima Cabe uma Tailândia Cara, eu vou marcar Tailândia E seja o que Deus quiser aqui O cara vai marcar no desespero Cabe uma Tailândia Vambora Cabe um Laos Nossa Meu garoto Meu garoto Meu garoto Onde é que você marcou Meu garoto Onde é que você marcou Meu garoto Ele tava Ele tava Ele não viu Eu ia marcar a África do Sul também Ele não chegou na placa Com a linguinha ali, né Ele foi bem, pô Ele foi bem Ele foi bem Ele marcou a África do Sul Ele achou Ele marcou Ele deve ter ido pro outro lado Sei lá Ele foi É, meu amigo O mundo é dos espertos, né O mundo é dos espertos Vamos lá O mundo é dos espertos Waiting for opponent Waiting for opponent Waiting for opponent Waiting Rodrigo Gamarra Brasileirinho provavelmente Nível 37 Vamos ver É, vamos ver Witzel-Gonard Witzel-Gonard Valtaburg Alemanha Alemanha, pô, Berlim Van Unterwappen Harmony Pode ser uma Holanda também, né? Unterwappen 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 Se parece, né? Unterwappen Unterwappen Olha lá É o lógica Olha ali, ó Olha a lógica do garoto Unterwappen 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 Olha lá Unterwappen Unterwappen Se parece Se parece Olha que praia bonita Cara Que bandeira é essa? Tem uma bandeira dos Estados Unidos E uma do México Se pá, que isso aqui é meio que um Caribe Se pá, que é meio que um Caribe Sala É da Itália aquela bandeira? É, é da Itália Não é do Cara Vamos lá Vamos lá Vamos pra mais coisa Interessante isso aqui, hein? Opa Isso aqui é legal de ver, ó Não disse nada Caramba, mas que lugar é esse? Que não tem uma placa, né? Tipo, oi Tudo bem Opa Localite a Torre de Lupo Isso aqui é Itália, meu Perto das praias de Palermo Aqui, ó É perto de Palermo isso aqui Isso aqui é É Itália É a praia de Palermo San Marino Nápoles Olha, ele veio na Ô, Rodrigo Rodrigo Amarra tá telando, hein? Ele veio na minha, ó Ou senão a gente pensou igual, né? Vamos lá Round 3 Round 3 Ô Ô Ô Não dá pra enxergar nada Né? Não deu pra enxergar nada Vamos lá Vegetação Pode ser qualquer lugar pela vegetação também, né? Pode ser qualquer lugar Cara, a placa tá desse lado A placa tá do lado errado Olha o carro O carro tá andando no lugar errado Isso aqui pode ser uma África do Sul? Parece Guam Cara, pior Onde é que é esse Guam mesmo que eu esqueci? Pior que parece Guam mesmo Cara, é Guam É Guam Onde é que é Guam, gente? Alguém me lembra? Onde é que é Guam? Alguém me lembra? Onde é que é Guam? América Central Alguém me lembra? Isso é Guam Isso é Guam Isso é Guam Não é? Sujo, sujo Cheatou, cheatou Eu não vou perder pra Guam de novo Eu não vou perder pra Guam É Guam Eu tenho certeza que é Guam Isso aí Nossa, era Ilhas Virgem dos Estados... Ilhas Virgem dos Estados Unidos, pô Quase, pô Eu dei uma de Pepsi 7 telas, né? Pô, mas é a maior sacanagem do mundo quando quer essas coisas, mano Cara, Ilhas Virgem é um negócio muito estranho, né? Porque eles usam o lado errado Eles fazem tudo diferente Eles usam o lado errado da rua Eles usam o lado errado da rua E ainda... Pô, pico, está... Não, está lutando Eles ainda usam milhas por hora, meu Estadu Lituânia, né? Vamos lá Pode ser... Pode ser Lituânia, mas pode... Ah, é Agora podia ser uma Romênia também, agora Eu não sei É que é... Pô, esse Pupucu eu acho que é... Ah, não Era Letônia mesmo Era Riga Letônia Riga Letônia Cara, Letônia pelo DDD, meu Muita... Você é um leãozão, hein? Vambora Olha, uma bandeira Meio que da Colômbia, né? Bandeira da Colômbia Aqui tem uma bandeira Meio que eu acho que é da Bolívia O do meio sempre é do país, né? Colômbia A bandeira do meio sempre é do país Ó, aqui deve ter alguma... Olha o trem Caraca, a noite é movimentada aqui, né? Cara, vamos lá Eu acho... Bogotá é no meio do rolê, né? É Medellín isso aqui Bogotá é no meio de umas montanhas Era Bogotá Nossa, eu ia... Ah, pode ir lá Era só marcar rápido Era de ir lá essa rodada Eu já tava full Nossa, eu vou pensando Onde é que era? Era só curar Eu dei tempo do cara curar Cara, 6.000 a 3.000 6.000 a 3.000 Cara, estranhão esse lugar Que lugar estranho É Europa, né? Ó, aqui eu acho que eu vim pra uma principal Cara Se lái Eu já vi isso aqui em algum lugar antes Essa língua, meu Pô, mas tá tudo censurado Não dá pra ver nada Cara, mais tô Cara, isso aqui Eu tô achando que é Eslovênia Eu tô achando que é Eslovênia Hum, mas essa placa amarela Agora eu tô achando que é Estônia Eu tô achando que é lá pra cima agora Eslovênia não tem essas placas amarelas Ó, quem usa a placa amarela é Finlândia Essa galera daqui Lituânia? Vocês acham que é? É, eu acho que é Lituânia Vamos lá Vamos em Lituânia Vamos em Canunas em Lituânia Marcamos Será que o Rodrigo Gamarra? Lógico que tem essa placa Quer dizer via com prioridade Não, mas não tô dizendo aquelas placas Aquela placa tem Mas normalmente ela não é amarela Ela pode ser Ela é vermelha nos países normais, né? Caramba, ganhamos Ganhamos Normalmente ela tem umas placas Aqui no Brasil tem essa placa De via com prioridade Mas é vermelho É um retângulo É um triângulo vermelho, né? É um triângulo vermelho Limas vai ter R6 ou Vava HJ, I, 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 I Queria jogar Vava com você Cara, o Valorante O Valorante Ele é duro, pô Limas Oi O medo é sempre aquele Na dúvida mete no botão Q, Q, G, 3, botão Na dúvida mete no botão Vou botar no teu botão, pô Né? Ó, rank 95 Esse aqui Rank 95 é tenso, pô Rank 95 já é Já é interessante Cara, eu sempre vejo essa placa Eu sempre esqueço da onde que é essa placa Assim Eu acho que essa placa assim Normalmente é Finlândia Suécia Finlândia Suécia Nessa placa Vascão Duque de Caxias Que isso Ó Cara Ó Qualidade do asfalto Não muito boa Meteu uma Hungria Rola, hein? Meteu uma Hungria Isso aqui é Existe o mundo da Hungria Disso aqui, meu Cara, já que é primeiro Eu não tenho nada a perder, meu E marcar, tipo Hungria, pô Eu não tenho nada a perder Em marcar Hungria Hum Lituânia Era Vinícius Na Lituânia Essas placas assim Normalmente é Lituânia mesmo Caramba Tá acabadinho Aí Lituânia Porra Que acabadaça Que tá Ó Já marcou Ela sabe Eles sabem Onde é que é Se pá Noruega, né? Pra baixo Pra cima Pro meio Ah, fui bem, hein? Representei Representei PCC De Cacetinho Cara, é brasileiro, né? PCC De cacetinho PCC De cacetinho É brasileiro Hum Carro vindo no contra Nova Zelândia Ou Austrália Isso aqui é uma plantação Meio que de uva Nova Zelândia Ou Austrália Isso aqui Ó É muita montainha É pra cá, ó Aqui, ó Marquei No meio Da Nova Zelândia Né? Nova Zelândia Bonito o lugar Da Nova Zelândia Aí Bonito Bacana Ora Mais pro sul PCC De cacetinho Ó Isso aqui Esse jogo Vai lá pro final, ó É no final Vamos lá Round 4 Cara Isso aqui Eu acho que é Cambogiano Isso aqui Não tá com cara de Não tá com Não é Não, isso aqui é Tailandês Cara Se pá Isso aqui É Tailândia É Tailândia Não tem erro Isso aqui é Tailândia É Bangkok Isso aqui não tem erro É Pela estrutura Tem toda uma estrutura Aqui, ó É Tailândia, ó Tá aí Toda uma estrutura Ó Tá telando Tá telando PCZ 9 telas Tá telando Tá telando PCZ 9 telas Ó lá Marcou rápido Pra No esquema Ele marcou rápido No esquema Texas Perte de Búfalo Tá telando No esquema Aí Ó lá Tá telando Tá telando Seu PCZ Safado Vamos lá Agora Double Damage Eita Placas Amarelas Gonzendorf Golbel Mulher Gonzendorf Gonzenbule Gonzendorf Gonzenbule Marcou, hein Ele vem forte Aqui Eu vou Ó Eu vou Marcar Holanda Por aqui Ó Beleza Era Luxemburgo Ele marcou Áustria Aí, ó Tamo indo Bem Tamo indo Bem Tamo indo Bem Ele quis Ele disfarçou Ele marcou Antes pra disfarçar Ó Propriete Privé Olá Regulamenter Propreter Leprivé Assessere Não sei do que Propreter Leprivé Assessere Não sei o que Bar e restaurante Dubois Dubois Cara Eu tô achando Que isso aqui é o Mediterrâneo E é pra baixo Aqui, ó Eu tô achando que isso aqui é o Mediterrâneo Vamos acreditar que é o Mediterrâneo Vamos acreditar que é o Mediterrâneo Valeu 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 Valeu, 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 valeu. PZZ, pode escorregar aí no mínimo 3 subscribers aí. Um seu e dois do chat, senão tá banido, hein? Pode escorregar aí no mínimo 2 subscribers, senão tá banido. Olha lá, vamos enfrentar a Lina, ah, é a Lina, Lina loves cats. É a Lina que ama gatos. Então ela me ama, né? Obrigado, Lina. Vamos lá. Vamos ver aqui. Deve ser uma americaninha, né? Deve ser uma americaninha, deve ser uma americaninha. Ó, slow. Deve ser uma americaninha aí. Cara. Pela qualidade do asfalto. Nortezinho da Itália? Pô, porque tem uma paisagem meio alemã, meio... Mas... Opa! Não, pera lá! Pera lá! Inglaterra, amigo! Isso aqui é Inglaterra! Isso aqui é Inglaterra! Ó lá, ela não... Cara, ela é... Ela é uma manchesteriana. Ela é uma inglesinha. E o cifado ainda tem coroas sobrando limas. Tá lá fazendo sua graça. Faz lá sua graça, faz lá sua graça. Ela é uma europeiozinha. Europeiozinha. Bate-meux. França! É França! Messier... Messier Boccu... Messier Boccu... Agora, o detalhe é... Onde é que se... Que cidade é essa? Reservé... Entretenir... Rueira... Pistoné. Pistoné... Do Messier? Cara, não é Paris. Cara, se bem que eu... Ó... Paris tem todo esse rolê de rotatória. É Paris, sim. Paris... Eu não sei se tem outra cidade da França que também é assim. Paris, olha como é que é a cidade da França, ó. Toda rodada. É uma rodela. E eu tive a oportunidade... Quando eu tava voltando do Major... Do... O... Eu nunca, né? Eu vi isso aí. É uma rodela. Eu tô falando, ó. Olha lá. É um monte de rodela, pô. É um monte de rodela. Não. Todo lugar tem rotatória. Mas se não é rotatória que eu tô falando, ô mula. Eu tô falando que as suas... As quadras são redondas na França, cara. Pô. É que eu tenho que desenhar pro chat, pô. Vamos lá. Ó. Centre Cultural de Evasion. É Bélgica, né? Isso aqui é Bélgica. Grosso. Ah, sou grosso. Não é França, ó. Tem a bandeira da França. Centre de Muti. Aquel. Ah, eu sou grosso. Ó. Como você sabe, né? Como que você sabe que eu sou grosso? Cara. Que cidade que é essa? Lens. Lens. Agora a gente tem que descobrir... Tá. Descobrimos que é Lens. Agora, onde é que é Lens? Né? Onde é que é Lens? Ó. Leon. Dihon. Rens. Metz. Cara, onde é... Onde é que é? Tá. Aprendi onde é que é, né? Na próxima marca, né? Aprendi onde é que é. Na próxima você marca, né, Liminha? Onde é que é também? Isso é bom. Vamos lá. Ó. Vamos andando. Cara, esse lugar que tem umas piscinas assim... Cipá. Isso aqui é lá na Ásia, pô. Tiago e Limas e VTX. Mandei a solicitar a saúde. Um banai não deu pra escrever tudo, mas faz um varai. Agradeço. Obrigado e boa noite. Bangoio. Mancha song. Ó. É uma letra redondinha. É pra cá, ó. Ó. Se marcar aqui, pega Tailândia, pega Camboja e pega aqui. É só marcar aqui, ó. Marca aqui no meio, que pode ser qualquer lugar aqui. E aí, se for, né? Marca qualquer lugar. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Vá aqui. Vá aqui. Vá aqui, vá aqui. Tô falando, mano. É sempre... É sempre aquela pontinha ali, pô. É sempre aquela pontinha. Leão de meiuca. Ó. E6. Merystrand. Amote. Cara, é pura... E6 é sempre por aqui, ó. É sempre aqui, ó. Hum, esse A assim é... Esse pá que é Noruega? Cara... Eu vou acreditar que é... Eu vou acreditar que é aqui. Cara, eu vou acreditar que é Suécia, pô. O chat tava dizendo Noruega. Eu vou sustentar que é Suécia. Ó lá. Fala dele. Era Suécia, ó. Sustenta. Sustenta a Suécia. A Lina Love Cats tá bem no jogo, hein. Não representa o nível que ela é. Lina Love Cats. A inglesinha. Né? Ó. Cabe... Cara, isso aqui cabe uma Itália. Tranquilo, hein. Vamos ver se... Isso aqui cabe uma Itália? Cabe uma Inglaterra? Cabe? Cabe uma Itália? Cabe? Caraca, cidade fantasma estranha é essa? É Itália, né? Olha, cara. Cara, tem hora que parece. Eu tenho medo de sair nessa cidade. Tem hora. Cara. Ó. Aqui tem uma coisa que vai ajudar. Hum, mas não vai dar pra ler. Opa. 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 André e Alves. André e Alves. Cuidado com o cão. Ah, é Portugal. Estão e o FNX daqui a pouco vai abrir live. Será que não rola uma upadinha? Será que não rola? Uma upadinha? Uma upadinha sem machucar ninguém? Uma upadinha? Uma upadinha sem machucar ninguém? Cara, daqui a pouco eu acho que eu vou... Um mola de ICS. É, pra finalizar. Mas tá muito cedo pra ICS. Mas tem toda uma galera aqui, né? Tá muito cedo. Ó. Cara, Portugal, né? Cara, mas que lugar de Portugal que é? Cara, Zap e o Calote. Eu vi. Eu vi, mas eu vi esse negócio. Cara, eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando, ó. A Lind Lovecast, ela tinha ideia de onde era. Eu fiquei pensando, eu fiquei pensando. Eu vou responder hoje. Eu vou responder hoje. Eu esqueci de responder, Cid. Desculpa, Cid. Eu vou responder. Desculpa, Cid. Ó. Cara, aqui cabe uma Itália, hein? Não cabe? Cara, cabe até... Mas cabe um país da Ásia também. Cabe um país da Ásia. Cabe um país da Ásia aqui. Opa. Opa. Cara, pode ser Portugal de novo, não pode? Tá parecendo aquele último. Ah, não, ó. Hermaia Arrilieste. Transporto Cavale. Fondo Patelaro. Ó, a placa assim é o quê? É Itália, será? Ah, fitas? Suzão da Itália isso aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Essas montanhas aqui normalmente... Sul da Itália ou norte? Norte tem umas montanhas aqui, ó. Que pode ser, né? Vamos ver aqui. Hum, ela é da Suzão, pô. Caraca, é perto de Palermo, né? Ó lá. Nossa, eu fiquei com 55, bicho! Cara, a gente vai ter que cravar e ela não vai ter que saber. Quadro Damage. Cara... Ferrou e ferrou bonito. Ferrou e ferrou bonito. Salve! Sabia, fui eu que me coloquei. Eu que me autoindiquei. Ó. Cara. Isso aqui tá estranho, meu. Porque isso aqui pode ser Holanda, pô. Tapareli Zanzar. O Cid tá assistindo sua live. Limas KKKK manda um salve. Cara, salve! Salve, Cid! Tá me assistindo? Caramba, agora me deu uma pressão no rabo. No rabo não, né? Uma pressão. Porra, por quê? Peraí. Cara, sicureza? La Casa Inteligente. Isso aqui tá em espanhol? Comunicacione? Tá em italiano, pô? Tá em italiano. Ali é o mar. Aqui é mar? Ali é mar, ó. Não, não é mar. Isso aqui é Itália. Norte ou sul? Leste ou oeste? Eu vou marcar no meio que não tem erro, pô. Aqui, ó. Eu vou marcar no meio que não tem erro. Agora, se a Lina Love Cats marca mais perto, paciência, pô. F? Ó lá, tô falando. Marca no meio que é melhor. Tô falando que tem que marcar no meio que é melhor. Ó lá. E a gente vai tentando virar daqui. Porra, mas aí tá mandando a gente pra um meio do nada zoado, né? Zoado. Tá, o carro tá voltando. Atenção. Momento de tensão, né? Opa! Caminhãozinho. Tá. A placa tá na direita, os carros tão vindo pela direita também, né? Então. Ó. Opa! Turco. Turco. Cara, aqui é a bandeira da Romênia isso aqui, né? Então. É Romênia. Cravou Romênia? Aqui, ó. No meiozinho pra não ter erro. Cara, não sei se ela vai saber que é Romênia. Ela teve que... Ó. Ferrou. Ela marcou mais perto. Nossa. Caramba, onde é que a gente errou, né? Onde é? Onde que a gente errou? Salve, Liminha. Salve. E onde que país é esse? Destruidor de estrangeirinhos no Battle Royale. Tamo junto. Cara. Onde que a gente errou, hein? Errou no norte da Itália? Talvez aqui lá foi nosso erro. Cara, teve aquele que a gente não marcou, né? Que ali... É, o primeiro que a gente não marcou. Cara, se bem que recuperou full aquele lá, né? Não foi tão... Não foi tão o problema, meu. Japão, né? Ó lá. Aqui tá escrito Pary em japonês. Sul do Japão aqui, ó. Caraca, Liminha. Você é um gênio. Obrigado. 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 Obrigado, ó. Tá escrito Pary em japonês. Ó lá. Já... Esse aqui já tá... Já marcou China. Já, pô. Não, depois de uma partida tão boa, a Lina... É... Love Cats. Pô. Ela representou. Aí vem esse cara e marca a China. Como que a China vai aceitar o Google fotografar o país dela, né? Cara, essa letra redondinha. Me jogou pro meio do nada e me mamaram no segundo round. É aqui, ó. Esse redondinho. Ó, mais sedondinho, ó. É, tá vendo que a letra tá redondinha? Não tá parecendo meio que Mianmar? Esse mais sedondo não é Tailândia, ó. Será que é aqui? Siril... Não, Sirilanka não é redondo, pô. Camboja é redondinho? Cara, Camboja é assim, né? Vamos de Camboja, então? Não, era Sirilanka. Caramba, mas Sirilanka as cidades tão escrito tudo certo. Por que que é redonda a letra de Sirilanka? Qual que é esse rolê? Porra! Que estranho, pô. Cacilds, né? Ó. Tá, isso aqui é a segunda chance. Vamos fazer o básico, Liminha? Quando é assim, marca... Cara, isso aqui é Tailândia, pô. Isso aqui é Tailândia. Olha aí, ó, a bandeira. Isso de ser redondinho tem nada a ver. O BT é redondinho e é de Brasília. Olha lá. É, isso aí. Que arrasto, pô. O BT nem tá tão gordo assim, pô. O BT tá magrinho, pô. Vambora. Só tá enorme. Faz lá sua graça. Ó, vamos fazer pela... Vamos analisar o relevo. Montanhas ao fundo. Carros ao redor. Céber. Perfulen. Harger. Isso aqui é a Áustria. Suíça barra Áustria, né? Ó. Cara, isso aqui é a Áustria. Ó. Perto daqui, ó. Perto de... Isso aqui é a Áustria. Confia. Ela é suíça mesmo. Mas tá bom. Tá bom. Não tá ruim, não. Eu, Bill, obrigado pelos três meses aí, hein? Tamo junto. BT está magrinho e perto de Pericles. Cara, o Pericles tá magro. Eu vi esses dias, pô. O Pericles tá magro. Caramba, como ele tá caindo aqui, meu. Bangala? Isso é Tailândia? Cara, Tailândia também, pô. Muita moto, né? Sirilanca, né? Sirilanca. Lancar. Lancar, pô. Lancar, lancar. Tá aí, ó. Eu não sei diferenciar o Sirilan... Ah, isso aqui era de rilar, pô. Tá safe. Valeu, 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 valeu. Cara, Sirilanca é mó estranho, né? Não sei... Argentina. Tunísia. Placa amarela. Cara, placa amarela. Placa amarela é normalmente a Europa, né? Ó, os carros estão com a placa amarela. Vamos ver se a gente acha uma linguinha. Vamos ver se a gente acha uma linguinha. Vamos ver. Vamos ver se a gente acha uma linguinha. Vem de linguinha. Vem de linguinha. Vem de linguinha. Vem de linguinha. Ó. Cara, placa amarela. Cara, não sei. Eu não sei, pô. Ó o trem. Ó, aqui, ó. Aqui vai ter a sacada, ó. Aqui vai ter a sacada. Salve, Limas. Ainda é online? Tá trabalhando mais do que o joelho do BT. Parabéns. Cara, eu acho que é Isael isso aqui. Eu acho que é Isael. Três línguas, isso aqui é Isael, pô. Isso aqui é Isael, pô. Só fui, meu. Ah, só fui. Eu marquei Isael. Eu só fui. Ih, desse. Né, o Pedro Lucas aí escorregou o subscriber. Isso aqui é Isael. Aí, acabou. Aqui acabou, não é? Aqui acabou, ó. Aqui acabou. Aqui acabou. Cravei quase ali, ó. É vitória, amigo. É vitória. É vitória. É vitória. Cadê? É vitória. É vitória. É vitória. Cara. Cadê? Ó. Cadê? Onde é que me mandou? Cadê? O Bo está chamando. Onde é que ele chamou? Calma. Na Steam. Deixa eu ver. Boats. 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 É, calma aí. Calma aí. Segura, segura, segura. Ó. Vamos lá. Bora aqui, ó. Vamos um Battle Countries. Um Battle Countries. Um Battle Countries. Vamos um Battle Countries. Vamos um Battle Countries. Vamos um Battle Countries. Vamos um Battle Countries. Battle Countries. Battle Countries. Battle Countries. Battle Countries. Battle Countries. Vamos um Battle Countries. Network. Ó, Battle Counts E o Tá, Inglaterra E o Inglaterra, terra Quem que é inglês, né? O Backhand, né? O Backhand O Backhand é inglês O Backhand, é o Backhand É o Backhand Tá aí, passamos Passamos no primeiro Passamos no primeiro É o PCZ de novo? Cadê? Ó o PCZ aqui Ele não sabe, ele tá jogando honesto Ele não sabe, ou ele tá fazendo onda Ele sabe, ele já viu na live PCZ tá fazendo onda PCZ de cacetinho Tá fazendo onda Tá de onda Tô vendo você de onda aí, PCZ Olha lá Faz lá sua graça Ele tá de onda PCZ de 20 telas Ué, ele mamou mesmo Ele mamou Vamos lá Cara Já locaram Inclusive Isso aqui Chutaram Nor... Erraram Não é Noruega Não é Alemanha Erraram Mamaram Não é Islândia Suíça Olha a bandeira lá Cara, a Suíça sempre engana, meu Não é Suíça Ah é, Suíça Cara, a Suíça sempre engana Cara, olha O Ninan teve que usar 50 e 50 pra passar Cara, eu fui muito ninja, ó Olhei aqui a... 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 A banderola, pô Fui muito ninja Fui muito ninja Olhei a banderola aqui, meu É, olhei a banderola Olhei a banderola Que beleza, né Sem minha banderola eu não consigo Cara, foi difícil isso aqui Mamou um monte de gente Vamos lá Mais uma Opa Opa Tá Não dá pra saber ainda, né Já chutaram Portugal e erraram O que é isso? Áustria Não Tem nada a ver também com Áustria isso aqui, né Cara, isso aqui é um Um russo, né Ou um búlgaro Não, chutaram já É russo Não Grego Grego, 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 grego Grécia Beleza, 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 beleza 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 Safe Passamos Que importa que passamos Passamos Pelo amor de Deus Vi logo esse clipe Meu Deus Que clipe Que clipe Que clipe Vambora Ó Les Amures Isso aqui é França, pô Les Amures Les Amures é França Ok Mamamo Não é França Mamamo bonito Cara, se não é França Não é Bélgica Rue de la Pellisserie Suíça Fala francês Beleza 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 Cara, Suíça fala até italiano Cara, Suíça é um país louco, né O cara já loucou Loucou também Chutou Canadá É França Final Eu contra o Letaunia Vamos lá Tá Isso aqui pode ser Cara, isso aqui É Quênia Se pá Não é Quênia Isso aqui É, ó Gana Ou um Sen... Ó, chutou Gana não é É Senegal Não, mas tem Friday Tá People Democracy Não, o Senegal seria meio que um francês, eu acho Meu Ah, era Nigéria Cara Vascamo, né Vicizinho Vasco, né Vasco 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 A gente tá a dois pontos de chegar a um ranking alto aqui, ó Pô Tá Tchau Tchau Tchau